Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E é claro que eu não podia deixar o canal aqui tantos dias sem postagens e não vi dar uma explicação aqui pra vocês, né? Então, o local aqui onde eu faço as gravações estava mais uma vez em reforma, pintando e tudo mais. Por isso não teve como eu postar vídeos nos últimos dias. Se não, sei lá, talvez corresse o risco de eu morrer asfixiado durante alguma gravação e isso não ia ser nada bom. Já que o cheiro de tinta tá brabo aqui ainda. Ainda faltam alguns retoques finais, mas relaxa que a partir de hoje os vídeos voltam com força total aqui no canal. Daquele jeito que você sabe. Daqui a pouco tem os lançamentos da semana, se sair algum trailer ou novidade importante eu trago aqui pra você também. E claro, se tiverem muitas novidades, no final do dia tem o Gamer Point com o resumo do dia pra você ficar ligado em tudo que rolou no mundo dos videogames. Vale citar que essa reforma foi importante pra agilizar o processo de gravação aqui dos vídeos e também pra possibilitar que novidades venham aqui no futuro. Então fica ligado, beleza? E tem mais, em parceria com a loja 03 Games, eu trago pra você agora um sorteio de um crédito no valor de 100 reais pra você gastar de várias formas possíveis. Dá pra usar na Xbox Live, na PSN, loja online da Nintendo, iTunes ou Google Play. Vale citar que no caso da loja online da Nintendo e do iTunes, o crédito é no valor de 30 dólares, equivalente a 100 reais. Tá, e como você faz pra concorrer? Relaxa que é muito fácil. Basta você deixar no comentário desse vídeo o seu nome completo e o seu e-mail e assim você já tá concorrendo ao sorteio. Assim, na próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, o vencedor vai receber no seu e-mail as instruções pra receber o seu cartão presente. Ah, e na descrição eu vou deixar um link pra você conhecer um pouco mais da Superloja 03 Games. Pois é, eu espero que isso sirva como um agradecimento pra galera que se mantém firme e forte aqui no canal, deixando comentário, deixando like e também um pedido de desculpas, mesmo que essa ausência não tenha sido por minha vontade. E é isso, deixa então o seu comentário pra concorrer na promoção e aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e lembra de marcar o sininho quando se inscrever pra não perder os próximos vídeos que eu for postar aqui, beleza? Até mais, valeu e tchau!